Gente, vocês me dão uma licencinha pra eu pegar meu cachorro no cono aqui, porque ele veio pedir carinho, dá um abraço, é não? Dá um abraço, cara, olha o bolinho, tá dormindo lá embaixo, é não? Dá beijo na boca. Ele é heterossexual, faz isso. Vamos brincar, fazer brincadeira, que o Brasil tá cada vez mais triste. Menos triste, né mano? Acho que se todo brasileiro tivesse acesso a esse vídeo desse cara fazendo pizza, eu acho que um pouquinho menos de depressão a gente teria. Ah, tô falando sério. Eu falei a gente como se eu fosse, né? Eu não, graças a Deus. Dá uma olhadinha nisso daqui, ó. Olha isso, enquanto... Enquanto nada. Imagina que eu vou sair do meu vídeo enquanto vocês vão ficando aqui sozinhos, jamais, eu vou assistir junto. É que eu já vi, é só o jeitinho que ele faz, ó. Ele vai dobrando a massa e é assim que faz a borda. E eu pensei que essa borda toda bonitinha aqui fosse feita de alguma outra forma bem mais difícil. Mas não, tá ligado? Ou ele que faz parecer fácil também, né? Porque o maluco ele é gênio. Olha isso, montou a borda e a gente tem o quê? 25 segundos e ele já tá com metade da pizza pronta. O que o meu anjo tá falando? Meu anjo. Vai lá ele botar frango. Eu sou meio contra essas pizzas de frango. Já vou falar, calma. Sem xingar, pera. É que algumas são meio secas, tá ligado? Não sei se é o caso dessa. E vai, mussarela. Manda pra frente, ó. Isso daí quando derreter, mas vai virar uma explosão na boca. Mais catupiry por cima. Caramba, acho que você tem que colocar um pouquinho mais de recheio, mano. Eu achei que não tá tão bom. Achei que precisa de mais coisa. Você tá botando pouco. Não tem 15 quilos de recheio aí, só tem 12. Faltou um pouco. Olha só, muito bom, tá? Três aplausos pro maluco. Ele montou a pizza em 1 minuto e 13. Esse cara é genial, tá ligado? E aí, eu quero convidar vocês, mano, a assistir TikTok junto comigo. Porque a minha timeline, o meu For You fala, né? É um caos, mano. Você sai de um vídeo de pizza, aí depois você para aqui, na vandinha brasileira. Esse daqui todo mundo já viu, então eu vou pular. Você tá aí na rua? Caramba. Quer dizer, ele tá na rua assim. Por que que eu duvidei dele? Mas eu não quero ver vídeo disso. Eu quero coisa, tipo, diferente. Tipo isso, ó. Quando eu e a Best somos desprovidas de inteligência. Esses são dois bandidos. Tentando assaltar. Você já viu que começou dando errado aí. Ele poderia ter entendido como um sinal divino. Tipo, caramba. Que Deus não vai querer que eu faça isso. Ele já me deu aqui quase uma quedinha. Ah, ele vai subir a moto. Meu Deus, mano. Pera aí. Já tá vendo que não tá dando. Pera aí, meu querido. A moto vai cair. Vai quebrar em três pedaços. Não vai valer a pena isso, mano. Vai dar prejuízo. Olha, 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 olha. É, mano. A bizinha é pequena, mas ela não é levinha não, mano. Eles provavelmente estão roubando a moto de dentro do condomínio. E tá levando embora. Mas aí eu não sei se vai sobrar muita coisa da moto, mano. A ideia é você vender as peças depois, né? Que você vai desmontar ela. Mas aí se tiver tudo danificado, quem é que vai comprar essa merda? Tá, beleza. Quando você é best, é desprovido de inteligência, mas consegue roubar a moto ainda. Tinha que ter dado errado, mano. De alguma forma. Eles conseguiram. O que mais que a gente encontra por aqui? Chama, chama aqui o povo. Isso aqui é uma calça. Isso aqui é uma bolada. Bota. Ah. Essa gente bota. Língua portuguesa. Até confundir muito os americanos. Que ódio. Imaginando eu agora, mano, nascido em Kansas, tendo que aprender português, mano. Olha que merda. É uma palavra que tem três, quatro significados, mano. Difícil. Continuando. Vem. Ele. De tênis. E esse aqui é o meu pênis. Qual que você escolhe? Cigarro, chocolate ou a bolinha? Cigarro. Pode pegar, então. Dá um toquinho aqui, chefe. Aí. Boa. Eu não ia deixar o cara levar o cigarro, mano. Eu ia falar, peraí, peraí. Eu sei que você quer muito cigarro, mas isso daqui é melhor pra você. Ia dar o chocolatinho pra ele, mano. O cara não tinha que ter deixado, mano. Ó, qual que você escolhe? Cigarro, bala ou a bolinha? Bala. Ó. Aí, chefe, você pode dar um soquinho aqui? Imagina. Você escolhe a bala, a bola ou a bolinha? Ele é o seu Apple Watch, mano, que tá aqui. Vai passando, filha da puta. Isso daqui é um assalto. Ó. Ó. Qual que você escolhe? Bolinha, cigarro. Ah. Você pode dar um toquinho? Já foi acender, mano. Em dois segundos. Ó, qual que você escolhe? Cigarro, bala ou... Cigarro. Caramba, ele nem parou pra pensar, mano. Qual que você escolhe? É que também ele fica pensando, pô, uma bala agora? Uma bala. Eu tô com fome. Se eu comer bala, vai ser pior. Bolinha. Eu vou fazer o quê? Não dá nem pra brincar de malabarismo no sinal, porque só tem uma. Então me dá esse cigarro logo aí. Ó, qual que você escolhe? Bolinha, cigarro ou a bala? Ah, escolha a bolinha. Bolinha? Pô, você foi o único que escolheu a bolinha. Pode abrir a bolinha que tem um sujeito. Eita! Com a mão mesmo, assim, aperta. Caramba, aí tem um brinquedo de quimber-ovo. Olha, mano, boa. Cinquenta reais? Caralho, mano. Vou dar like, eu gostei, mano. Em momento algum, ele falou, ó, quem escolher a bolinha vai ter uma surpresa. Fica até o final pra você ver. Em momento algum. Só quem chegou no final que teve essa surpresa, mano. Muito obrigado, Jonathan Mourais. A mãe dele não sabia se colocava Moura ou Mourais. Ela falou, quer saber? Vou botar os dois juntos. Toma. Mourais. O impressionante poder da ciência. O último vai te surpreender. Ah lá, ah lá, ah lá. Tá vendo? Não é igual o Mourais, que não precisa ficar falando isso. Ele só faz acontecer. Desculpa, Johnny. Aplaudi aqui, ele assustou. Desculpa, filho. O pai é um filho da mãe. O que é isso, gente? O que você tá fazendo aí, filho? Oh, meu Deus do céu. Me jantar. Tô louco, dog. Tô quentinho. Ah, é só. Ah, não, mano. É roda. Mesmo sabendo que é água. Nossa. O que é isso? O que é isso? Mano, será que quando a gente faz aquele xixi... Olha, eu vou falar de xixi. Se prepara. Aquele xixi bem transparente, será que ele vem acompanhado de muitas impurezas ou só um pouquinho ao ponto de dar pra tomar um banho? Ih, desculpa, gente. Nossa, não precisa me responder, não. Olha eles aí. Mandando um miojinho. Miojinho, miojinho. Pera aí, agora que eu percebi que eles simplesmente colocaram o miojo na mesa. O que que tá acontecendo, gente? Desperdiçando comida. Olha a fanta deles lá, ó. Manda uma fanta pra dentro. Vai esquentar, né? Eu acho o refrigerante. É a divisão perfeita aqui pra família toda, né, mano? E vai. É um shot. Um shot de fanta pra cada. E essa comida aí, mano? Ô, meu Deus. Eu acho que deu errado o cuscuz aí, mano. É, ruim não tá não, né? É isso aí, gente. Bom almoço pra vocês, tá? Cinco reais ou a caixa misteriosa? Ah, moça, eu vou querer só que você se foda mesmo, viu? Ó. Gelo. Copo de gelo? Eita, eu nunca vi isso, mano. Legal isso, né? Compro copo de gelo. Quer ver que não vai dar em nada esse vídeo? A gente tá aqui? Ó, mandou um copo de gelo. Perfeito. E aí, ele pega uma coca que já tá gelada. Precisa do copo de gelo quando já tá gelado. Vamos entender. Mandou um pirulito. Mano, aonde que esse vídeo vai parar? Tem quase um milhão de likes. Quer ver que não vai dar em nada? É simplesmente um vídeo dele pegando a coca e colocando no copo. Eu vou me sentir muito lesado, mano. Se o vídeo acabar assim. Ó. E manda. Aí, aí, cuidado, cuidado. Vai cair, mano. O problema do gelo é que depois o refrigerante, o suco fica aguado, tá ligado? Esse é o meu maior problema com bebidas com gelo. Eu sempre peço pra não colocar. Pirulito na coca, mano? O que é isso? Ué. E aí? Bebe? Ah. Consciente. Mostrou a coleta seletiva ali. Meteu a lata no lugar certo. E acaba o vídeo aí, mano. Tenho sentido lesado. Mano, tamo junto, gente. Não foi só vocês, não, mano. Eu também. Vem comigo agora. Panetone. Gostoso. Você vai colocar um mousse. Johnny, o que que tá acontecendo, meu Deus do céu? Meu cachorro parece que tá engasgando. Ué, Johnny, mas não tá comendo nada, mano. E vai. E aí? Ué, ele molhou? Por que que ele fez isso com o negócio? Meu Deus. Mas vai ficar muito mole. Nossa, mano. Isso é o quê? Um pãozinho. É como se fosse um pãozinho. Massa de pão. Olha, eu sei lá. Agora já não tô entendendo, mas é absolutamente nada. Ah. É pistache? Deve ser pistache. Tudo é pistache hoje em dia. Ai, que delícia. Nossa, que gostoso, mano. Esse cara é uma delícia, esse maluco. Tô louco, mano. Tô louco, tô louco, tô louco, tô louco, tô louco. E não larga nem a pau, né? Se o pitbull fecha a mordida em você, meu querido, ele só abre quando ele quer. Você só tira ele dali quando ele quiser, mano. Olha isso. Olha, olha, olha. Gruda igual um trem doido. Sabe o trem doido, gente, quando gruda? É isso aí, ó. Ó. E morde forte. Olha ele. Vai girar, vai girar até amanhã. Pior que ele fica com essa cara dele aqui perto, mano. Isso o cachorro decide fazer assim, ó. Virar pra trás e dar uma só. Pega a testa até o queixo aqui, mano. Numa mordida. Pum. Morra de medo. E o Johnny é um dos piores, tá? Faz isso, né, Johnão? Olha a cara dele de cachorro malvado. Ó. Pensa nem a ficar com medo com a mordida dele. Que isso? Olha ele dando água pra tartaruga. Ô, louco. Mas jogou na cabeça dela também. É da hora esse cara aqui. Um poquito de lunchbox. 6 milhões de views. Likes. Olha aí, deixa eu ver. Rolinho de arroz. Arroz japonês. Rolinho de arroz japonês. É tipo um brigadeiro de arroz. Caramba. Ó, que bonitinho, mano. Nossa, isso é muito bonitinho, velho. Se eu tivesse um filho, eu faria todo dia pra ele. Um ovo cozido com cabeça de coelho. É bem facinho. Ah, isso daqui já é muita coisa, né, mano? Um polvo de salsicha. Será que o moleque, ele liga pra isso? Tipo, ele presta atenção? Ou ele já sai comendo direito, olhando pros meninos, sabe? Tô conversando e comendo e nem presta atenção no bagulho. Eu ia ficar frustrado. 15 milhões de likes, tá? Caramba. Que agudo que ele chega. Vem. Vou tentar depois. Pera aí, gente. É que vocês tão falando comigo, né? Calma lá. E o Johnny olhando com uma cara de ué. Faz sentido? Não faz, né? Prêmio de ator do ano vai para. Ó, os filhos mortos. E aí, cara? Não é possível que ele tá vivo. Não é possível, mano. Que ele é tão inteligente. Como que você vai ver se ele tá fingindo? A orelhinha mexendo. Ele vai levantar. Não é possível. E até agora eu não sei que bicho que é esse, mano. Parece um lobisominho. Não tá ouvindo mais nada. Como que ele é safado? Ligeiro, mano. Muito fofinho, mano. Muito fofinho isso. É um ratinho? Olha que esperto. Olha que esperto. Olha ainda. Ele vai olhar a câmera. Meu Deus, mano. Que bichinho é esse, mano? Ah, muito fofinho ele. Fofinho, fofinho. Ó. Só isso que eu vou falar. Massa de chocolate. Pronto. Agora parei de falar. Rondele. Puta que varia. Fez uns travesseirinhos. Ó. Nossa. Eu nunca ia imaginar que é um croissant. Nossa, um croissant de chocolate, mano. Que delícia. Gente, posso dar um tchauzinho pra vocês, mano? Brincar todo mundo que me fez companhia. Agora me deu fome, mano. Vou dar uma jantada. Não jantei ainda. Enfim, agradeço por vocês estarem aqui comigo, tá? Um beijinho pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.